Existem dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, quando o pâncreas não consegue produzir insulina suficiente. Insulina é o hormônio que controla os níveis de açúcar no sangue. Normalmente, a causa é genética e atinge crianças e jovens. A diabetes tipo 2 está associada a maus hábitos alimentares. O corpo produz insulina, mas não consegue metabolizar o excesso de açúcar no sangue causado pela má alimentação. O tratamento mais comum para combater a diabetes é combinar alimentação balanceada com remédios. Mas um método alternativo vem ganhando força. De acordo com esse médico, é possível baixar os níveis de açúcar no sangue sem recorrer a medicamentos. O primeiro passo seria cortar os carboidratos. Esse açúcar está acabando com a saúde da população.